E neste primeiro domingo do mês de agosto, especificamente, nós rezamos pelas vocações para o Ministério Ordenado. Vamos agora, no quadro Bons Conselhos, refletir um pouco mais sobre esse assunto. E neste primeiro domingo de agosto, dedicado às vocações sacerdotais, nós recebemos no programa Em Tuas Mãos, aqui para o quadro Bons Conselhos, o padre Isaías Pereira, que vai falar conosco a respeito desse dom de Deus para a sua igreja, que é o Ministério Ordenado. Seja bem-vindo, padre Isaías. Obrigado, Tarsísio. É um prazer estar aqui no programa Em Tuas Mãos e poder conversarmos juntos sobre vocação, que é um tema tão próximo de cada um de nós que somos cristãos. Então, padre, a igreja fala muito sobre vocação. E as vocações são entendidas de forma muito específica, cada uma dentro da sua categoria. Então, gostaria que o senhor nos colocasse o que é que a igreja entende a respeito de vocação sacerdotal. Bem, em primeiro lugar, é necessário que nós saibamos que vocação é um chamado. Não existe nenhuma pessoa nesse mundo que não é vocacionada. Todos nós temos vocação a alguma coisa. Todo cristão tem vocação a alguma coisa. É Deus quem nos chama. Dentro de tantas vocações universais, como, por exemplo, a vocação à santidade, a vocação à vida, existem também as vocações específicas. Como, por exemplo, a vocação ao matrimônio e a vocação à vida sacerdotal. Hoje nós vamos falar sobre, exatamente como você falou, a vocação à vida sacerdotal, que é uma vocação específica da igreja. É Deus quem chama homens para estarem à frente da comunidade, à frente da sua igreja, orientando, pastoreando, sendo, de fato, a presença de Deus, o sinal de Deus no meio da comunidade. Então, Padre Isaías, qual a missão específica do sacerdote? Como reconhecer e vivenciar essa vocação no dia a dia da vida? Em primeiro lugar, entender que dentro dessa vocação ao sacerdócio, nós podemos dizer que existe o sacerdote religioso e existe o sacerdote diocesano. Quem é o sacerdote religioso? É aquele que está inserido em alguma congregação religiosa ou algum instituto religioso. Por exemplo, os franciscanos, os jesuítas, os redentoristas, são sacerdotes também religiosos. A minha vocação é a vocação do padre diocesano. E o que é a vocação do padre diocesano? Primeiro, esse padre está ligado a uma diocese, no meu caso, a arquidiocese de Teresina, e a principal espiritualidade, missão do padre diocesano, é ser um pastor para o povo. Ele bebe da espiritualidade do bom pastor. A missão nossa de padres diocesanos é estarmos à frente da comunidade, conduzindo uma comunidade, orientando a comunidade, encaminhando essa comunidade para o reino dos céus. É, de fato, a missão do bom pastor, que guia, que orienta as suas ovelhas no caminho deste mundo. O que difere um padre religioso de um padre diocesano? Geralmente, os religiosos estão submissos a um superior daquela congregação, daquele instituto, daquela ordem, e os padres diocesanos estão submissos e são colaboradores dos bispos. Então, por exemplo, se o bispo hoje, o arcebispo de Teresina, que é Dom Juarez, ele pensa, não, o padre Isaías agora não vai servir nessa comunidade, ele vai servir naquela. O padre diocesano, ele deve obediência ao seu bispo, ele percebe a necessidade da sua igreja, e ele se deixa orientar pelo seu superior. Então, nós, bem resumidamente, somos os padres que vivemos, que bebemos da espiritualidade do bom pastor, estamos ligados a uma diocese e devemos obediência a um bispo, que é o nosso superior, que é um sucessor dos apóstolos em nosso meio. Então, padre Isaías, eu gostaria que o senhor nos colocasse a respeito de como discernir a vocação sacerdotal. A igreja costuma nos dizer que ela nasce do coração de Deus, mas como descobrir aquilo que está oculto no coração de Cristo? Pronto, Tarsísio, isso é uma pergunta muito séria e muito importante para nós, porque a vocação, como você disse, ela está no coração de Deus e ela está no coração da pessoa, porque Deus chama desde o nascimento, geralmente Deus chama desde o nascimento. Agora, como descobrir isso? Em primeiro lugar, não vamos esperar um evento extraordinário, porque tem muitas pessoas que esperam que a vocação seja, por exemplo, como aconteceu a vocação do profeta Samuel. Você se lembra quando Samuel estava no templo e o sacerdote Eli estava em outro cômodo, Samuel começou a ouvir uma voz que dizia Samuel, Samuel, e com a ajuda do sacerdote Eli, que já era mais experiente, ele descobriu que aquela voz era Deus e de repente Deus começa a falar com Samuel. Esse falar com Samuel é exatamente o despertar vocacional, Deus fala com a gente, mas não vamos esperar que Deus apareça numa luz ou numa visão extraordinária diante de mim e fale comigo, como por exemplo aconteceu a vocação da Virgem Maria, que o anjo apareceu ali diante dela e falou. Nós vamos entender essa vocação, esse chamado, como um despertar que começa no coração. Como é que eu vou entender isso? Principalmente através de uma vida de oração. Eu nunca vou conseguir, muito dificilmente, eu vou conseguir fazer um discernimento vocacional se eu não tenho uma vida de oração. É através da minha oração, quando eu vou criando intimidade com Deus, é só a partir daí que eu consigo entender o que Deus quer de mim. E pode ter certeza, se você tem essa intimidade com Deus, você vai ouvir a voz dEle da mesma forma que Samuel ouviu, da mesma forma que a Virgem Maria ouviu, da mesma forma que eu ouvi também. Nós vamos ouvir a voz de Deus a partir da intimidade com Ele. E aí nós vamos saber o que Deus quer de nós. Será que Deus quer de mim o matrimônio? Será que Deus quer de mim, de fato, o ministério ordenado? Quer que eu seja sacerdote? Tarcísio teve uma frase que o padre Toni, que era o paroco da minha paróquia, na época era o padre na paróquia de Fátima, onde eu vivi toda a minha vida ali de igreja, sobretudo no início, quando eu disse para ele que queria ir para o seminário, disse para ele, padre, eu quero fazer a experiência no seminário. Ele disse uma coisa para mim que eu guardo até hoje. Ele disse assim, meu filho, vocação é uma coisa muito séria. Você pode até não seguir o chamado de Deus, pode até não cumprir aquilo que Deus está lhe determinando, mas você nunca vai ser totalmente realizado na sua vida. Então, o discernimento vocacional é isso. Deus lhe chama, ele não lhe obriga, ele lhe propõe, ele não lhe coage para você fazer o que ele está pedindo. Mas, se você escuta a voz dele, pode ter certeza, o caminho que Deus aponta sempre vai ser o melhor caminho na nossa vida. E para encerrarmos a nossa entrevista, padre, eu gostaria que o senhor colocasse para todos que estão nos acompanhando, como discernir esse caminho de maneira prática, no dia a dia da vida, na vida da comunidade, junto aos irmãos, aos amigos, como ir percebendo os sinais desse chamado de Deus. Em primeiro lugar, é muito importante a pessoa que quer fazer um discernimento vocacional, sobretudo para a vida religiosa, que essa pessoa esteja inserida numa comunidade. porque ali na comunidade é que a vocação brota, é que a vocação surge. Então, no momento em que eu estou inserido na comunidade, eu estou a serviço da minha comunidade, eu tenho uma vida de oração, pode ter certeza que dessa forma você vai ouvir o chamado de Deus. E também tem uma forma muito simples da gente fazer, é conversando com Deus e pedindo para que Ele diga, o que é que chegar para Deus e dizer, Senhor, o que o senhor quer de mim? Será que o senhor quer que eu seja padre? Qual é o caminho que o senhor quer que eu siga? Será que o senhor quer que eu siga para a vida matrimonial? O que o senhor quer de mim, de fato? Deus, Ele nunca vai, como o Evangelho diz, batei e vos será aberto. Deus, Ele sempre vai estar pronto para atender aquela pessoa que lhe procura de coração sincero. Então, se a gente quer fazer esse discernimento, se nós queremos entender o que Deus quer de nós, é só a gente perguntar para Ele. É a melhor forma, é o melhor caminho de entender a vocação. Então, muito obrigado, Padre Isaías, pela sua disponibilidade. Que nós possamos viver esse mês de agosto com o coração aberto ao chamado de Deus e aos sinais que Ele dá para a realização da nossa vocação, que é também, como disse o Padre Isaías, a realização da nossa vida. E aí Obrigado.